De satanás, nunca me aconselho com essas coisas, irmão, que tu me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Olá, galera! Depois de ler muitas vezes três palavrinhas nas sugestões, nos comentários do meu canal, aqui está o vídeo. Na verdade, eu errei, são três letras, mas que podem ser três palavras. Mas as três letras que eu li muitas vezes nos comentários, TPM, TPM, três palavras tensão para menstruar. O assunto de hoje é TPM, inclusive eu estou adentrando na minha. Para começar esse assunto, é importante você, homem, entender que cada mulher é única, irrepetível, exclusiva e ela tem um universo feminino só dela. Então, talvez, essa mulher que você tem na sua vida, sua mãe, sua irmã, sua namorada, sua noiva, sua esposa, não tenha TPM. É, tem gente que não tem. Tem gente que não vive uma tensão, não vive o estresse, ansiedade, nessa espera da menstruação que está para chegar como ciclo natural da mulher. Porém, a maioria de nós temos TPM. O que acontece? Eu vou te dar três dicas de como você lidar com a mulher maravilhosa, mamãe, irmã, tia, qualquer mulher, e passar bem essa fase. Então, a primeira dica sobre a TPM, você, homem, evite as brincadeiras. É o seguinte, durante todos os dias naturais e normais, porque a mulher vive um ciclo menstrual. Então, se for, ela saiu da menstruação e ela vai adentrando numa fase diferente da menstruação, o ciclo dela, tá? Ela vai caminhando período fértil e tudo mais. Então, nesta fase aí, se você brincar com ela, chama ela de chatinha, ai, sua nervosinha, ai, meu amor, você é tão fofinha. Qualquer brincadeira, assim, ou às vezes ela vai rir, ela vai, para, deixa você besta, né? Ai, você vai lá, brinca, cutuca, né? Faz graça, enfim. Ah, vai levando. Que homem mais bem-humorado que eu tenho, né? Tudo ótimo. Mas aí, o hormônio dela vai alterando. Eu aprendi com o meu marido, que é biólogo, o que acontece dentro da mulher nessas fases ciclo menstrual. Mudam muitas coisas dentro da mulher. Os hormônios ficam alterados. E aí, nesta fase, aquela brincadeira que você fazia, que ela ria, te achava o máximo, como se fosse o cara mais engraçado do universo, ela vai odiar. Ela vai odiar. Você vai fazer a mesma brincadeira e ela vai te achar um grosso, um chato, e ela vai brigar. E você vai falar, essa mulher é louca. Até ontem, eu brinquei, eu era o máximo. E agora, essa reação, e você começa a achar que ela é louca, que ela é bipolar, que ela tem problema. Mas não é. É que nesta fase, as brincadeiras, elas precisam ser evitadas. Então, a brincadeira de cutucar. Por quê? O nosso útero, né? Dentro de nós, tá acontecendo várias mudanças. Então, a gente começa a inchar, os seios começam a inchar, começa a ficar dolorido, as pernas, as costas. De novo, nem toda mulher, mas a maioria. E aí, quando você começa a cutucar, além de irritá-la, dói, entendeu? Cuidado! Cuidado com a brincadeira de cutucar, a brincadeira de chamar ela de fofinha, gordinha. Ou, ai, que dramática! Ai, você é muito dramática! Ai, sua chatinha, não tá nervosa, hein? Ah, dá vontade de matar. Então, primeira dica, evite as brincadeirinhas. Nesta fase, procure conversar mais sério, dialogar, pode até brincar, mas evite essas brincadeiras que vão tirá-la do sério. Brinque dizendo que ela é linda, maravilhosa, que ela é cheirosa, entendeu? Brinca, sim, com palavras positivas. A segunda dica é relevo-a o mau humor. Porque, normalmente, a maioria, digo de novo, não todas, mas a maioria, fica com mau humor. Acorda, já, o mau humorada. E, ai, você tá ali tentando lidar com esse mau humor. E você, talvez, até numa reta intenção de ajudar, comece a perguntar muita coisa, falar muito. Porque você quer tentar tirá-la daquela situação. E isso vai irritando a mulher cada vez mais. Porque, nessa fase, às vezes, o silêncio, o respeito, o esperar a hora do outro é importante. O meu marido, ele costuma dizer que, nessa fase da TPM, eu sou um doce. Eu sou um doce de limão. Eu fico mais azeidinha. Mas, o que acontece? Há algum tempo do nosso relacionamento, seis anos de namoro, aí, nossos meses de casado, ele foi aprendendo a respeitar o meu limite nesta fase. E, ai, o mais bonito. Porque, quando respeita, e, ai, você releva o mau humor, né? Você entende que algo biologicamente está acontecendo dentro dela, que é algo, né, saudável até mesmo, faz parte da saúde da mulher. Você aprende a respeitar. E, nesse respeito, nesse carinho, ela também começa a te amar mais. Porque, ela percebe o seu esforço, tá? Então, a segunda dica, releva o mau humor, entendeu? Vai fazer coisas que você também gosta. Vai, assim, deixa ela livre. Deixa ela em paz. Evite ficar fazendo muita pergunta, entendeu? Não é uma fase de perguntar demais. E, a terceira dica que eu vou te dar, entre entender essa fase, tentar entender essa mulher e amá-la, escolha amá-la. Porque eu aprendi com o meu marido. Que, entre entender e amar, você nunca vai entender. Então, ame. É, gente, nem nós, eu, mulher, me entendo completamente. Então, imagina você, homem. Então, nesta fase, não queira entender por que que ela reage assim, por que que ela é assim. Mas, ame. Amem gestos concretos mesmo. Respeitando, dialogando. É legal você estabelecer limites. Você, mulher, dizer aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que te irrita, o que não te... Porque ele também não tem uma bola, né, de cristal pra adivinhar tudo isso, tá? Então, você precisa dialogar e falar. Então, estão aí as três dicas e agora um recado para as minhas amigas. É o seguinte. Não use a TPM como a sua muleta. É muleta, né? Muleta. Não use a TPM como muleta. Então, porque você tá de TPM, ele que tem que me aguentar, ele que se espera, ele que se dane, etc, etc. Tantas palavras que podem vir. Não. Nessa fase, nós, mulheres de Deus cristãs, precisamos exercitar o autocontrole e a conversão. O autocontrole é deixar-se ser controlado pelo Espírito Santo e aprender a se segurar. Mediante as reações de irritação, de estouro, de estresse, de ansiedade. Então, autocontrole. A conversão é a mudança, entendeu? Então, assim, nossa, poxa, teve fases, ciclos menstruais que eu vivi que eu não tive a TPM. Eu consegui me autocontrolar, eu consegui dialogar e quando eu percebi no final, poxa, eu venci sem estresse, sem brigas, porque eu não sei você. Mas as discussões do nosso relacionamento, não é briga assim, ai, de gritar, nada disso. Mas discussão de, olha, eu não gosto, você gosta, etc. Eram sempre na TPM. Porque a minha tolerância ia lá embaixo. Então, tolerância zero na TPM, vamos aprender, né, a dialogar, a conversar, a sair de si, ir a um encontro do outro. E assim nós vamos ser pessoas mais agradáveis de se estar por perto nesta fase de TPM. Um beijo, curta, compartilha, inscreva-se nesse canal e divulgue, ajude os homens de Deus a lidar com as mulheres na TPM. Valeu? Valeu, graças a Deus. Valeu, graças a Deus.